E também, galera, eu e meu pai ficou de fazer, na verdade eu acho que a gente vai tentar fazer agora de manhã, não sei se vai dar tempo, mas ele quer porque quer fazer o brinquedo que ele mais amava na infância dele, ele quer fazer pro Noah. Ele falou assim, Gui, quando todo mundo tinha bicicleta, quando todo mundo tinha N brinquedos, eu tinha o meu. E eu amava isso. E gente, eu não, tô com 33 anos, eu cheguei a brincar com esse brinquedo quando eu era pequeno, mas depois dos meus 15, 16, que já era aquela época de soltar pipa lá, tudo mais, eu nunca mais vi. Nunca mais vi as crianças brincando com esse brinquedo. E eu me lembro que meu pai me levou na Salmartinho, na usina onde ele morou, aqui em Pradópolis, na época ainda podia entrar, e ele me levou na colônia, né, e ele mostrou pra mim, na calçada, as marcas desse brinquedo. Ele falou, eu vou fazer pro Noah, né, vai ser o mês versário dele, ele vai fazer pra dar de presente. Vou tentar fazer hoje, vou tentar fazer hoje. Eu vou fazer hoje.